Bahia! Bahia! Bom, entrevista com o preparador físico Luiz Andrade do Bahia. Luiz, a primeira pergunta do repórter Marinho Júnior da Metrópole FM. Como estão os atletas fisicamente nesse retorno, nesses dois primeiros dias? Bom, imaginando que eles tiveram três meses parados em casa, e por mais que a gente tente controlar esse retorno através de treinos pelas plataformas digitais ou então até treinos prescritos para eles fazerem em casa, a maior dificuldade que a gente tem, o maior desafio é igualar a condição física deles. Acredito que eles voltaram bem, nesses dois primeiros dias de treino, a gente teve a experiência de que eles voltaram bem, claro, com as capacidades físicas um pouco abaixo do que a gente espera para a sequência dos campeonatos e dos jogos, mas de uma forma geral está bem. Agora o desafio é igualar essa condição física de todos para que eles estejam prontos para os jogos. A pergunta de Ulisses Gama do Baia Notícias é sobre a experiência de comandar o grupo naquele primeiro estágio de forma virtual, como é que foi isso? Foi realmente diferente, uma coisa diferente para todo mundo, nunca ninguém tinha passado por isso, mas foi uma experiência muito boa, não só para nós como membros de comissão técnica, mas também para os atletas. Correu tudo bem, a gente se organizou bastante, nós estávamos em reuniões periódicas durante a quarentena, nós da comissão técnica, o professor Paulo Paixão, que é o nosso comandante da preparação física, e nós traçamos algumas estratégias que deram muito certo. Então foi bem vista, bem quista pelos atletas, e eu acho que até onde a gente podia ir, o que a gente podia atingir dessa forma, foi atingido. A pergunta do Javier é o Nascimento, do Resenha na Rede, após a redução de carga dessas atividades nos três meses, qual a sua proposta disciplinar para recuperar essa parte física dos atletas nesse momento, Luiz? É, então, como eu falei, eles chegam cada um no estágio, né? Por mais que a gente prescreva os treinos, alguns treinam um pouco mais, outros um pouco menos, a diferença de horário em que eles treinam também pode fazer diferença. Na realidade, o que a gente quer agora é continuar com os trabalhos inerentes à parte física do futebol, todos os trabalhos, as capacidades específicas, em especial a força, que a gente acha que é uma das capacidades mais importantes em termos de performance, em termos também de prevenção de lesão, e junto da força, nos treinos de campo, a gente vai tentando atingir aquelas capacidades específicas, casos de potência, resistência, então eu acho que é um grande desafio a gente nivelar aí a condição física dos atletas. Tiago Mastroene, da TV Bahia, pergunta sobre essa fase, né? Se ela é melhor, pior ou semelhante a quando os atletas retornam de férias normais, por exemplo, né? Como é que ele dá para comparar isso? Como nós falamos, é uma situação diferente, né? Apesar de eles terem ficado mais tempo do que geralmente eles gozam de férias, eles estavam treinando, eles estavam recebendo as prescrições de treinos diárias, né? Então, a estratégia que a gente traçou agora para esse retorno é de fazer exatamente como a gente faz em uma pré-temporada, né? Trazer os atletas para um momento de readaptação em todas as capacidades físicas, em todos os sentidos de deslocamento, e evoluindo aos poucos essa carga, para que eles cheguem no momento dos jogos o melhor preparado possível. Sobre esse trabalho de força, né? A pergunta do Dão Machado, da Rádio Excelsior, é de fato o trabalho de força, a capacidade aeróbica, os processos iniciais neste treinamento, Luiz, nessa semana? Na realidade, o futebol é uma modalidade de característica física mista. Então, a gente não pode separar. Ah, qual que eu vou trabalhar mais, qual que eu vou trabalhar menos. Nós sabemos que tem as capacidades específicas do futebol, né? E nessas a gente vai se apegar mais. Mas eu acredito que agora o momento é de se apegar bastante no trabalho de força, trabalho de equilíbrio muscular, né? Para que eles estejam o mais preparados possíveis para encarar os estímulos específicos de campo, né? Para finalizar, a pergunta do Brenner Menezes, do Varela Notícias. Sobre o tempo que os atletas estarão aptos para voltar a atuar, existe um tempo previsto para eles estarem na sua melhor forma para a volta dos jogos, né? Já que, ainda que os campeonatos não tenham sido marcados, existe a possibilidade de retorno? Na realidade, o melhor tempo é o tempo que vai demorar realmente para ter o próximo jogo, né? Nós sabemos que em nenhum momento, mesmo se tivesse dois, três meses, eles estariam completamente aptos para jogar, porque existem condicionamentos físicos e performance que só o jogo dá para o jogador, né? Então a gente sabe que eles não estarão 100%, mas o nosso desafio é, como a gente já falou, tentar nivelá-los e trazê-los numa condição melhor possível no momento em que voltarem os jogos. Bahia! Bahia!